Eu quero falar com você, minha amiga dona de casa, que está aí acompanhando o JR23, e por que também não o nosso amigo trabalhador, chegou em casa agora, né, depois de mais um dia de batente, e sabe, você sai do trabalho, muitos dão aquela passadinha antes de chegar em casa no supermercado, e eu tenho certeza que a impressão que você tem é a mesma que eu tenho, que eu saio daqui e passo no mercado. Se eu levo R$10, parece que eu tenho R$2, se eu levo R$50, parece que eu tenho R$10, se eu levo R$100, parece que eu tenho R$50, parece que o dinheiro não tem mais poder de compra. Aliás, os alimentos estão pesando demais no bolso do consumidor, principalmente aqueles alimentos básicos também, e muita gente tem que fazer o quê? Se você não tem o dinheiro, tem que mudar os hábitos, e isso está acontecendo também já no começo desse ano de 2023. Mas dizem que a expectativa é de melhorar, pelo menos aí nos próximos meses. Vamos acompanhar a informação, a reportagem completa. Encher o carrinho de compras foi ficando bem mais caro ao longo do último ano. Teve coisa que passou a ficar de fora. Carne eu consumi menos, né, legumes menos, leite menos, e aí por diante. Segundo o levantamento feito pelo Diese, a batata teve a maior alta acumulada entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Foi um aumento de mais de 64%. Na sequência, farinha de trigo, leite longa-vida integral, banana e café em pó foram os produtos que ficaram mais caros. Não existe mais preço de banana. A banana está cara. A laranja está melhor que a banana, está bem melhor que a banana, o preço da laranja. Que absurdo. São Paulo é a capital em que a cesta básica estava custando mais caro em dezembro de 2022. Um valor de R$ 791,29. Proteína, a gente teve que fazer algumas escolhas, porque o preço, por exemplo, do frango, que era mais em conta, aumentou muito, né, foi de R$ 16,25. O Diese também calculou o valor que o salário mínimo deveria ter para sustentar uma família com quatro pessoas. R$ 6.647,00, mais de cinco vezes o mínimo atual, de R$ 1.212,00. Economia internacional e clima motivaram a alta que não deve arrefecer neste ano. Pois é, já foi no tempo, né, que as pessoas falavam, ah, isso está a preço de banana. Hoje a banana está custando caro.